Alô, alô, alô! Falaram do Velho Guerreiro, é um prazer. A primeira vez que eu vi o Chacrinha, eu tava com um grupo de teatro chamado Asdrubal Trouxe o Trombone aqui em São Paulo. E fui almoçar ou jantar no restaurante Gigeto, aí o Velho Guerreiro tava lá. Eu fiquei super emocionado e a Blitz já começava a trilhar um circuito marginal pela cidade do Rio de Janeiro. Aí eu na saída falei com o Velho Guerreiro, Chacrinha, um dia eu ainda vou no seu programa. Aí a gente gravou uma música chamada Você Não Soube, Mianmar, que tinha mais realmente, realmente eu preferia que você estivesse nua em homenagem ao Velho Guerreiro. E ele recebeu a gente com o maior carinho, com o maior respeito e era o programa mais gostoso de fazer, o programa mais moderno, com tomadas de câmera, super esperto, como essa agora que meu amigo vai dar aí no Zoom. Então você entrava direto, fazia o programa, encontrava os artistas, era um clima super cordial nos bastidores, a equipe de produção era fantástica e isso tudo graças ao carismo, ao carismo, ao swing, à energia e ao astral de Abelardo Barbosa. Um super beijo e muita energia onde quer que ele esteja. Tchau, 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 tchau!